Toda a família que mora em casa, é a cultura sempre, mora em casa É só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e me jogou com as duas bocas E pode estar fazendo o mesmo, honrado de alguém do mesmo jeito E tá procurando se acalmar em um beijo, adeus Pois eu acordei com a minha pessoa, ah, ah, ah Mas eu descobri que você tava lá, que eu vou brincar na batalha, ah Ah, 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 ah A briga foi feia, ele veio pra lá, ele vai só ter nada Ele quando ele vem com a discussão Mas eu não, eu não tava, ele não não Você conduziu com a discussão Bom, só que eu acordei com a minha pessoa, ah, 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 ah A briga foi feia, ele veio pra lá, ah Ele vai só ter nada Ele quando ele tem uma discussão Mas eu não, eu não tava, ele não não você confundiu em seu coração que abra a banira que o Amém. Foi feia, foi feia, foi feia Ele faz a ferrada, ele foi me derrubar exceção A minha serra, a minha serra, a minha serra Você não podia ser o coração A minha serra foi feia, ele me derrubar na cara Ele faz a ferrada, ele foi me derrubar Ele foi me derrubar, ele foi me derrubar Mas eu não, eu não tava fêmea Se eu não podia ser o coração, eu não tava fêmea Foi feia, foi feia, foi feia A minha serra foi feia A minha serra foi feia Falei, é que tem que ser a minha serra Ai que tu é um pedaço, a minha serra Que tu é uma pessoa, eu não tava fêmea É que eu não tava fêmea Eu não tô fêmea Me estudei, meu coração É que o tempo não é que eu Oh, mãe, relaxa aí, se você soubesse um beijado em mim Oh, mãe, vou na balada, não sei o que eu tô dizendo, eu tô tentando pela pudeirada Oh, mãe, relaxa aí, se você soubesse um beijado em mim Oh, mãe, relaxa aí, pessoal, obrigado Oh, mãe, relaxa aí Oh, mãe, relaxa aí, se você soubesse um beijado em mim Oh, mãe, relaxa aí, se você inside, eu tô tentando pela pudeirada A drei-米ia desina o seu goleçã Sabe o que vem de forma, ninguém caiu de Alyonka pasa lá Oh, mãe, relaxa aí, se você tahu, tô tentando pela pudeirada A bebê é a minha sombra, não dá pra ver E vocês vão aqui Hoje na quinta-feira, abençoado Nessa vez, hoje em paz Obrigado a todos vocês Então, obrigado Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Esse é o sábado E o sábado, o sábado Se eu virar a quinta-feira, ele vem com os impostos E o sábado, ele vem com os impostos E o sábado Sexta-feira, vocês Segure a hora aqui A presença é meu chão E a turma E o sábado Se eu virar a quinta-feira, ele vem com os impostos E o sábado 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 Vamos tirar o outro lado de uma bola na mão. Ô, Renézão! Vamos fazer aquele ato, meu parceiro? Que leve! Calma, cara!